E aí galera, tudo bom com vocês? Tudo tranquilo? Estamos aqui com mais um vídeo, já deixa aqui like, muito obrigado a todos os inscritos Você aí do Facebook, vai lá pro YouTube, você do YouTube, deixa o comentário, deixa o joinha Gente, muito obrigado aí aos novos inscritos, muito obrigado a quem acompanha o canal aí há tempos também Então, gente, o vídeo de hoje eu vou mostrar umas casas, uns lugares aqui históricos da onde eu moro, beleza? Então vocês querem acompanhar o vídeo? Bora lá! Já descendo aqui, gente, ó, de cara eu vi essa construção aqui, ó, bem na esquina Olha que antiga, gente, olha que bonito Engraçado que não dá pra saber o que é bem ao certo Mas as janelas ali, ó, tem grades, tá vendo? E é difícil o lugar aqui que a gente vê, assim, grades, né? O muro até que é baixinho, não tem muito, assim, qualquer um pode pular, vamos dizer assim, mas é aberto aqui, tá vendo? É mais, assim, uma arquitetura mesmo da casa Da casa ou do lugar, né? Mas é um lugar bem histórico, ó Sociedade histórica, alguma coisa assim Olha que bonito que é É legal, bem antigo de ferro aqui, ó Aí, ó, desse lado aqui, ó, olha a casa ali, gente Gigante, 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 tá vendo? Até eu posso ir do outro lado ali pra mostrar Vamos ali, ó, aqui, ó, parece que é uma igreja Vou fazer o seguinte, eu vou descer aqui Porque nessa mesma rua Tem vários lugares, sabe? Várias construções, assim, antigas Então tem aquela ali, ó Então ele parece mesmo uma casa ou um comércio Não dá pra gente saber bem ao certo Mas, ó, bem grande, né? Isso aqui é uma igreja Olha aí, ó Que bonito, gente Gigante a igreja, ó Muito bonita Lindo, lindo, né? Legal, né? Aqui, ó, dá pra ter uma visão melhor, ó Olha que legal Olha aí, que bonito, gente Legal, né? Aí, aqui, ó Lá embaixo tem uma ponte Aqui é a outra construção Uma rua bem movimentada Ainda mais que o horário agora Do pessoal tá saindo da escola Sabe das crianças saindo da escola Ó, uma casa antiga Aí, ali Aqui outra antiga Bem antigona, tá vendo? Engraçado Porque A rua aqui é toda antiga As casas aqui dessa rua É toda antiga Só tomar o cuidado, tá vendo? Podia vir aí pra cortar essa grama É toda antiga É interessante A outra do outro lado ali Só que é reformadinha, tá vendo? Não sei se aqui é o início da cidade Quando fundou a cidade, né? Aí, eles construíram Que aqui é mais o centro mesmo Agora, olha aqui, gente Isso aqui é uma casa Né? Mas lá do lado ali Que bonito Muito bonito, né? Ali tá falando que é uma high school Então, por isso que tem bastante movimento de carro Aqui que as crianças estão saindo agora É um bastante movimento Olha aí, ó Que lindo, gente Tudo de pedra, tá vendo? Tudo muito antigo Deixa eu vir mais pra cá Olha lá Tudo de pedra Olha o tamanho, gente Olha o relógio Olha a torre lá em cima Parece um castelo, né? Vamos ver mais pra cá Minha intenção era ir mais lá Só que aqui Minha intenção era ir mais pra baixo Mas aqui também tá sendo muito legal Aqui já começam as casas mais normais, ó Aqui, ó Vamos ver aquela construção Aqui, ó Aqui eu acho que é uma igreja chiíta Alguma coisa assim Só pela arquitetura dela, tá vendo? Mais pra frente a gente consegue ver Mas essa aqui é muito grande, ó Pega a quadra toda aqui, ó Muito, muito grande, tá vendo? Olha aí, gente Vamos ver o templo Acho que eu consigo Se eu consigo ver aqui pra vocês Não sei se é chiíta Betel, templo Betel, tá falando, né? Templo Betel Mas é grande também, tá vendo? E desse lado aqui, ó É umas construções antigas e gigantes Acho muito bonito, gente Muito, muito bonito Tá vendo? Vamos descer aqui do outro lado Aí, ó Vamos descer ali aqui mais pra baixo Tem mais umas construções ali Vai deixando o like aí, gente Quem tá gostando aí, ó Olha aí, gente Bonito pra caramba, né? Parece outro mundo Muito legal Normalmente as casas são de madeira E essas construções mais antigas É tudo de pedra Não é nem concreto, ó Interessante, ó Né? Ele lá é um Umas pedras As construções assim Bem diferente mesmo Só me perdoa aí o vento, gente Mas não tem como Aqui venta muito mesmo A entrada é ali É uma high school mesmo Desde 1886 Eu tô olhando ali Então tem bem mais de 100 anos, né? 134 anos, mais ou menos E aqui? Vamos ver aqui, ó Ah, tá Aqui é a corte, gente Aqui também é a corte, viu? A corte é o tribunal Aí pro Brasil Agora que eu tô vendo ali Que tá escrito Então É tudo meio que junto, né? É É a corte, ó É isso mesmo, ó Embaixo ali tá falando Que é a corte Então é o tribunal O famoso Tribunal, né? A corte dos Estados Unidos, ó Construção gigante Mais em cima tá falando Que é high school também, né? Mas aqui é a corte, então E isso aqui eu quero mostrar Pra vocês também Olha que bonito, gente Olha a altura Que legal, né? A gente tá falando que é a Primeira congregação Primeira igreja da congregação Olha aí, gente Bonito pra caramba, né? Gigante também Lá na frente tem mais Tá vendo, ó? Então essa rua aqui, ó Ela é bem antiga, assim Tem muita construção antiga Tá vendo? Lá também é outra igreja Né? Mas essa aqui é Top demais, ó Tá vendo? Muito bonito, né? Se eu chegar lá na frente Eu gravo mais pra vocês Tá aí, pessoal Vai deixando o like aí, viu? Isso aqui que eu falo pra vocês, ó Olha que bonito, ó A gente tava lá atrás na rua A gente tava lá pra trás, ó Aí eu vim até aqui, ó Olha aí, gente Que legal, né? Muito bonito Outra igreja E ali na frente é mais uma igreja, então Tem muita igreja aí Olha aqui Imagina qual que é a idade De uma construção dessa, né? É muito antiga Bem interessante E eu mesmo acho muito bonito Olha aí, ó A igreja ali Parece que tem uma casa Que é da igreja também, né? Olha aí Muito grande E aqui é outra Ali na frente, ó É uma mais bonita do que a outra, né? Vocês viram que são várias religiões Não é Ah, é a igreja católica Não é não, viu? A igreja católica onde que eu frequento Até posso fazer um vídeo lá pra vocês verem também Mas, ó Essa aqui, ó É diferenciada também, tá vendo? Olha que bonito Olha aí Olha essa casa aqui Que legal Isso aqui é onde pessoal Vem de cigarras Vem de até maconha Porque a maconha aqui Ela é Ela é Legalizada, né? Olha que bonito E é grande, ó Ela vem até do outro lado ali Olha aí Que bonito Olha o tamanho Olha aí, então Só numa rua que a gente Passou aqui, ó Uma, duas, três Três igrejas, ó Só aqui Só numa rua que a gente tá passando aqui agora Vocês veem só a pontinha que tem, né? Interessante, né? Olha as ruas aí Como é que é, ó Estacionamento Aqui não pode entrar Minha irmã única, né? Achei bonito isso aqui, ó Mais prédio lá pra frente, tá vendo? Casas com prédios Interessante Que os prédios, ó De material, né? É de tijolo E as casas são de madeira Mas a rua aqui é muito bonita Tá bom? Uma hora eu vou mostrar pra vocês a igreja católica Tá bom? E é isso aí, ó Beleza, pessoal? Vai deixando o like aí já, viu? Então é isso, galera Espero que tenham gostado do vídeo E vamos pra próxima Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho